Música Vou botar o álcool aqui. Música Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega da medalha Tiradentes ao senhor Marcelo Barros Gonçalves. Solicito o cerimonial que conduz o homenageado até a mesa de honra. Música Convido a ida para compor esta mesa João Maria do Rego, pai do homenageado. Guilherme Schendelen, deputado estadual, eleito para a 13ª Legislatura. Carlos Roberto, presidente do estaleiro Camorim. E André de Oliveira, assessor da presidência da Associação Atlética Portuguesa. Peço a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. E André de Oliveira, assessor da presidência da Associação Atlética Portuguesa. E André de Oliveira, assessor da presidência da Associação Atlético. E André de Oliveira, assessor da Associação Atlético. E André de Oliveira, assessor da Associação Atlético. E André de Oliveira, assessor da Associação Atlético. Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste solo esmã, gentil Pátria amada, Brasil Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus insonios, ricos, campos, cremas, flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, toda a terra, só missão Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, parúquios, ventas estrelado Vem de governo e ouro dessa flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas cegues da justiça, clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Terá adorada Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste solo esmã, gentil Pátria amada, Brasil A Tânia, a Tânia Bastos chegou, por favor Ah, já está aqui Boa noite a todos e a todas É uma honra muito grande estar aqui Hoje homenageando com a entrega da medalha Tiradentes A maior comenda do nosso estado Ao meu querido amigo e irmão Marcelo Barra Gonçalves Pessoa porque tenho grande admiração e respeito Quem acompanha o meu trabalho há algum tempo Sabe o quanto sou criterioso na hora de prestar homenagens Por isso, meu amigo Marcelo A noite de hoje é extremamente especial também para mim E para os seus familiares e amigos que vieram aqui hoje Lhe prestigiar Como todos sabem, o esporte mudou a minha vida Foi através do futebol e da filosofia empregada A este esporte que trilhei uma caminhada A qual me orgulho Foram muitos obstáculos Abdicação Tempo longe da família Mas que valeu a pena Cada minuto proporcionado pelo futebol O esporte também faz parte da vida do nosso homenageado Desde criança A paixão pelo futebol foi uma herança do pai O português João Marias do Rego Que chegou ao Brasil Ficando moradia na ilha do governador No início da década de 60 Foi nesse período também Que iniciou sua participação efetiva Na Associação Atlética Portuguesa Marcelo seguiu o espaço do pai E com amor, paixão e dedicação Cresceu junto com a portuguesa Marcelo Barros Gonçalves É parte fundamental do clube da portuguesa Sob seu comando O clube conquistou grandes vitórias Com destaque Para a volta do time à elite do futebol Os bons resultados obtidos São fruto, além do intenso trabalho e seriedade Das atitudes corretas e oportunidades Que abrem aos novos talentos Marcelo faz o que ama Cresceu na portuguesa E sabe a importância Que esse clube tenha na vida De milhares de pessoas que passam por lá O esporte muda a vida E o nosso homenageado faz parte Que faz a diferença na sociedade Muito honrado e feliz de ser o autor dessa homenagem Que Deus te abençoe e te ilumine cada vez mais Te amo, meu irmão Fico com Deus Primeiro a falar aqui O André de Oliveira Assessor da presidência da Associação Atlética Portuguesa Passa a palavra para ele Boa noite Agora sim Boa noite Boa noite a todos Aqui eu falo em nome De todos os colaboradores Funcionários Que trabalham Que convivem com o Marcelo Barros Grande homenageado No dia a dia Eu vou tentar representar um pouquinho aqui eles É uma data extremamente especial Para todos nós Que temos a oportunidade De conviver com o Marcelo Eu particularmente Há praticamente oito anos Convivendo com o Marcelo E a gente não pode deixar de destacar O que a portuguesa se transformou Com o Marcelo Barros Aí eu falo de um clube Que em 2012 Estava prestes a cair para a terceira divisão Para um clube que em 2022 Lotou o estádio com 5 mil torcedores E fez frente com o vice-campeão Da Copa do Brasil Corinthians E isso é o tamanho da transformação Que o Marcelo Barros Junto com seu pai Também presidente Ex-presidente da portuguesa João Rego Fizeram com o clube Com a Ilha do Governador E com essa facilidade que o clube hoje tem De lotar um estádio Que há cinco anos Seis anos atrás A gente via Que não era possível Sair de uma média De 50 torcedores Para 5 mil Lotando o estádio Luso Brasileiro E para finalizar Eu queria falar Do brilho do olhar do Marcelo Ele sonha Sonha muito Sonha bastante E na mesma proporção Que o Marcelo Barros Ele sonha Ele realiza Ele realiza Ele briga por esse sonho Até o final E a prova disso É que em breve Nosso estádio Luso Brasileiro Vai ter aí 20 mil torcedores Isso ele sonhou bastante Eu acho que é o sonho De todo torcedor da portuguesa O sonho dos funcionários Então O Marcelo Barros é isso Ele sonha Sonha muito E realiza Parabéns Marcelo Barros Nada mais justo Que Bebeto Você está concedendo Essa medalha ao Marcelo E é isso aí É isso que eu tenho para falar De coração Hoje não teve texto Hoje foi no improviso Mas no improviso É mais legal Parabéns Parabéns Marcelo Barros Alô, alô Queria agradecer aqui Ao Sérgio Santos Barbosa Vice-presidente Da Associação Atlântica Portuguesa Elisa Chaia Esposa do homenageado Mateus Chaia Filho do homenageado Avelina Costa Barros Mãe do homenageado Pabro Moraes Amigo do deputado João Ribeiro Júnior Convidado do homenageado Renato de Albuquerque Amigo do homenageado João Severino da Silva Esposo da vereadora Tânia Basto Bruno de Souza Familiar do homenageado Família Familiar Valdemiro Lucas Subsecretário de gestão Secretaria De esporte municipal Do Rio de Janeiro Marcelo Leite Assessor especial Da Secretaria de esporte Municipio Do Rio de Janeiro Carlos Carvalho Diretor de futebol Amador Associação Atlética Portuguesa Queria passar agora a palavra Para Tânia Basto Vereadora da cidade Do Rio de Janeiro Muito obrigada Deputado estadual Bebeto Que preside essa sessão solene Quero cumprimentar a vossa excelência E estender meus cumprimentos a todos os membros aqui desta mesa Quero cumprimentar Quero cumprimentar todas as mulheres na pessoa da nossa querida Elisa Que é a esposa do nosso homenageado E cumprimentar todos os homens na pessoa do meu esposo Seu João Severino Silva Bebeto, fiquei muito feliz De ter Sabido que Essa medalha Seria entregue para O nosso amigo Marcelo Barros Marcelo que é pai É esposo É filho E eu tenho certeza que hoje Seu João Rego Juntamente com a sua esposa Que é a mãe do Marcelo Dona Evelina Avelina Estão super felizes Com essa comenda Que é a maior desta casa legislativa Fiquei muito feliz Marcelo Porque eu te conheço há muito tempo E conheço também a sua trajetória À frente da portuguesa Tivemos muitos problemas Que conseguimos aí saná-los Mas com toda a sua competência Juntamente com teu pai João Rego Viu o quanto você No momento em que assumiu Junto com teu pai O clube da portuguesa Enfrentou Os adversários Mas com cabeça erguida Com muita competência Com muita seriedade Com muita responsabilidade E isso Ninguém tira de você Hoje nós temos aqui Representando todos os funcionários O André E ele bem falou O quanto você É importante Para esse clube Quero também dizer Que A indicação do Marcelo Pelo nosso atual agora Daqui a pouquinho vai ser empossado O Guilherme Schleder Que é o deputado estadual Um dos deputados mais votados Dessa cidade Melhor, desse estado Do Rio de Janeiro A indicação que o Bebeto Que o Guilherme Schleder fez À frente dessa Vila Olímpica Juntamente com seu Co-coordenador Que é o Renato Albuquerque Os dois estão juntos lá Trabalhando piamente Para que a Vila Seja Uma Uma instituição Um órgão Da Prefeitura Que atende E que atenda justamente Os mais necessitados E a gente vê Os números Cada vez mais crescendo Pessoas pedindo Para irem Pedindo para Fazerem parte Da Vila Olímpica E aí Guilherme Eu quero aqui Te parabenizar Por essa indicação Guilherme Schleder Porque realmente Foi Certeiro Certeiro mesmo A Vila Olímpica Hoje Está no patamar Como nunca esteve Na Ilha do Governador Onde diversos profissionais Que lá se encontram Fazem um trabalho De excelência Coordenado por você Marcelo Você é esse Verdadeiro empreendedor Você É uma pessoa Cativante E que todos Ao se aproximarem De você Marcelo Veio O quanto você É uma pessoa Que se entrega O quanto você Se entrega Para aquilo Que é colocado Nas suas mãos Como responsabilidade Então Eu tenho certeza Que o senhor João Rego Também é um dia De muito orgulho Para esse pai E para essa mãe Dona Avelina Que estão aqui Prestando essa homenagem Juntamente com seus amigos Familiares Colegas E que Verdadeiramente Nós temos visto O quanto você Faz a diferença Em todo lugar Que você Está E em tudo Que você Coloca as mãos A portuguesa O clube Também foi assim E também está acontecendo Com equipamento Público Da prefeitura Lembro-me que Em 2021 Você ia Com alguns grupos De profissionais Para a Vila Olímpica Trabalharem De uma forma Voluntária Até porque A prefeitura Estava ajustando Algumas coisas E você Não se opôs E você Colocou garra E todo mundo Entendeu o recado Que precisávamos Colocar aquele equipamento Funcionando Mesmo Sem salário E logo em seguida Depois que as contas Ficaram um pouco mais Flexíveis E veio o convênio Mas até então Você fez tudo isso De uma forma Voluntária E levou Aos outros profissionais Entenderem Que eles estavam ali Pelos mais necessitados E pelas pessoas Que mais precisam Porque aquela comunidade Que tem ali em frente Basicamente Quase 90% Frequentam A Vila Olímpica Da Ilha do Governador Parabéns Marcelo Por toda a sua atuação E eu finalizo O meu discurso Que eu falo Eu gosto muito Dessa frase De Charlene Chaplin E que descreve Exatamente você Eu sou aquele homem Que em um tempo Melhor, desculpa Estava falando De Charlene Chaplin Eu estava me lembrando De outra pessoa Charlene Chaplin Ele diz o seguinte Não se mede O valor de um homem Pelas suas vestes E nem pelos bens Que ele possui O verdadeiro valor Do homem É o seu caráter São as suas ideias E a nobreza Dos seus ideais Esse é você Marcelo Barros Meus parabéns Passa a palavra Para o Guilherme Echeda Boa noite a todos Primeiro Uma satisfação enorme Estar aqui Nesse plenário Eu Como Está aqui escrito Como todo mundo diz Foi eleito agora Deputado estadual Muito com ajuda Desses dois caras Estão aqui do meu lado E da vereadora Tramabaixos também E Não conhecia Esse plenário ainda E só você Marcelo Tendo essa medalha Aqui do Bebeto Para me fazer conhecer O plenário Antes de 2 de fevereiro E a gente Está aqui hoje Nesse dia tão importante Nessa festa tão importante A única coisa Que eu estou bravo Aqui com o Bebeto Que ele foi dar Essa medalha Antes de eu assumir Que se eu tivesse assumido Eu tinha dado Bebeto correu antes Para dar essa medalha Então Eu não vou Comprar essa briga Com o nosso Ídolo Bebeto Mas Bebeto De verdade Acho que Essa Questão da medalha Tiradentes É como lá Da medalha Pedro Ernesto Que a Tânia Que a Tânia Usa lá como vereadora É um instrumento Muito importante Para você De verdade Dar o merecimento Para pessoas Que fazem Pela nossa cidade Pelo nosso estado Então hoje Você ter escolhido aqui O Marcelo Para dar essa medalha Mostra O tamanho do respeito Que essa medalha tem E principalmente O tamanho Do Marcelo Também Então Foi uma escolha Muito acertada Mas parabéns Bebeto Que é o nosso Grande ídolo aqui Que nos deu Tantas alegrias Para mim Especialmente 87, 94 Muitas alegrias Que a gente passou Junto no futebol E esse ano De Copa Não tem como A gente Não relembrar E queria também Te agradecer Bebeto Toda a parceria Nessa eleição agora Que foi muito importante Para que eu conseguisse Ter êxito Nesse processo eleitoral Marcelão Primeiro Muito obrigado Para ter me convidado Para estar aqui Nessa mesa Com tantas feras aqui Me sinto muito honrado Eu vou Tentar ser breve aqui Mas eu queria Falar algumas coisas Que eu passei Com esse cara Eu conheço o Marcelo Há pouco mais de dois anos Um pouquinho mais Aí nesse começo Lá do Do governo Da prefeitura Do prefeito Eduardo Paes Onde eu fui Convidado para ser Secretário de Esportes E na Secretaria de Esportes Você tem o comando Das vilas olímpicas Que são talvez O instrumento Mais importante Que a Secretaria de Esportes Tenha que tocar São 27 vilas olímpicas E uma das mais bonitas E até num ponto Estratégico da cidade Da ilha do governador É a Vila Olímpica Da ilha do governador E o prefeito Quando me chamou Para informar Que o Marcelo Seria o coordenador O gestor da vila Eu fui lá Sentar com o Marcelo Bater um papo Entender como é Que a gente ia tocar Aquilo ali Como a vereadora Tânia Bastos falou Foi um momento Ali da Vila Olímpica Corsamento muito ruim A gente não tinha Contrato na vila Aliás Quando a gente pegou A vila A vila estava fechada E não é fechada Modo de falar Fechada mesmo Mato Alto Portão fechado Assim que estava Aquela Vila Olímpica Num lugar tão bonito Da cidade E aí a gente começou Esse processo Como a vereadora Tânia Bastos falou também Sem orçamento Sem contrato ainda Trabalhando com o Marcelo Com o Renato Que está aqui presente Não sei se tem mais Algum professor Da Vila Olímpica Que estão com a gente aqui Tudo bem? Como foi Naquele momento Importante Comandado pelo Marcelo Mas a generosidade De todos os professores Naquele momento De entender Que aquela vila Tinha que funcionar E entender Que aquela vila ali Era um espaço importante Não só para Todos que moram Aí no Rintor Mas como para a cidade inteira Então a gente começou A tocar aquela vida Com todos os professores Absolutamente todos os professores Trabalhando voluntariamente Eu sentei com todos Naquele primeiro momento Prometi Para todos Que a gente ia tocar Aquela vila Que eu precisava De todos ali Tocando a vila Que em seis meses A gente Com certeza Teria um contrato E claro Que todo mundo Que estivesse ali Se dedicando Estaria com a gente No futuro E a vila começou A funcionar muito bem Graças a Deus Lotando rapidamente E em seis meses Depois Como combinado Eu fui lá E pude falar Para todos os professores Que eu não consegui Cumprir minha promessa Que eu precisava De mais três meses Para resolver essa questão E aí nenhum professor Entendeu Que tinha sido Claro Que todo mundo Na expectativa Mas todo mundo Mais uma vez Entendeu E passado esses três meses Graças a Deus A gente conseguiu o contrato E eu acho que Quase todos Marcelo Professores Que daquele começo Ainda estão por lá Todos os professores Ainda estão por lá Então acho que isso É mais um Mérito do Marcelo De todos Claro Mais um mérito De Marcelo De ter feito Aquela vila ali Uma grande família Como o Renato fala Foi a vila Que eu mais frequentei Como secretário Durante meu O ano e pouco Não posso nem falar isso Para não criar ciúme Nas outras Mas foi a vila Que eu mais frequentei No meu período De secretário de esporte Então Marcelo Você sem dúvida Tem uma digital gigante Ali na minha gestão Como secretário de esporte E aí também Quando eu aceitei Esse desafio Para vir a candidato A deputado estadual Ali meados de Você toma decisão Sempre um ano antes Mais ou menos Ali meio do ano Julho, agosto Mais ou menos Eu comuniquei Para as pessoas Mais chegadas Ainda seria secretário Por um período Mas comentei Com umas pessoas Mais chegadas Para a gente começar A montar Esse processo eleitoral Eu acho que no mesmo dia O Marcelo Nem titubeou Na hora Falou que estava Dentro do projeto E a gente dali Fez muita coisa junto Então acho que eu tenho Um duplo agradecimento Marcelo Aí a você E ao seu João também Pela Pela grande generosidade De ter feito Abrido Aberto as portas Da portuguesa Como fizeram para mim Eu acho que eu não posso Nem contar aqui Nem me lembrar Quantas vezes Durante a minha gestão Como secretário Mas já com uma Com viés ali Dessa história De deputado estadual Mas principalmente Na campanha As inúmeras vezes Que eu fiz reuniões Na Vila Olímpica No Clube da Portuguesa Que foi um lugar Assim que sempre Me recebeu De portas abertas E o reflexo disso É um pouco É só olhar nas urnas A quantidade de votos Que eu tive lá Muito apoiado Por esse cara E aí a gente Graças a Deus Marcelo Conseguiu também Fazer uma recíproca Botar cada vez mais A portuguesa falou Como a André falou aqui Avançar com Alguns instrumentos Bebeto perturbando O prefeito Eu também Conseguimos melhorar ali Já a questão do arquibancar Do LED Então acho que a gente Conseguiu colaborar Um pouquinho Com a sua gestão Para que você possa Seguir lá na Portuguesa Um clube que É o segundo clube De todo mundo Bebeto E a gente vai seguir Junto nesse processo Mas para finalizar Eu queria primeiro Dar o parabéns Para a família Aliás Marcelo Reclamar aqui Você nunca ter me apresentado Sua família Só o seu João Não levar eles nos eventos Para a gente estar mais juntos Daqui para frente Que isso se resolva Mas agradecer muito E o Marcelo Se tornou hoje De verdade Um amigo Eu acho que Fora de papo De eleição De coisa A gente vai Sentar ali Em algum lugar Para comer alguma coisa Eu e o Marcelo Temos essa Essa coisa De ser vegano Que a gente come pouco Mas mesmo assim A gente vai no lugarzinho A gente A gente não gosta muito de comer Mas a gente vai lá E assim Sempre um prazer enorme Nossos papos Nossas conversas São sempre conselhos Muito Muito engradecedores Para a minha vida Me ajudaram muito Continuam me ajudando Então você pode Contar muito Com a minha amizade E vocês familiares Tenham muito orgulho Sei que você já tem Claro Mas tenha muito orgulho De mais esse Esse Reconhecimento Que o Marcelo tem hoje Que é essa medalha Tiradente Com mais esse golaço Do nosso deputado Beberto Muito obrigado a todos E boa noite Valeu Queria agradecer também A presença de José Richard Presidente da Associação Comercial da Ilha Chegado o momento solene Da entrega da medalha Tiradentes Ao senhor Marcelo Barros Gonçalves A mais alta honraria Desta casa legislativa Obrigada Obrigada Passo a palavra Ao senhor Marcelo Barros Gonçalves Boa noite a todos Primeiramente quero agradecer a Deus Por essa oportunidade Glória a Deus Toda honra e toda glória a Ele Amém Quero agradecer a Deus muito Por ter colocado pessoas Do bem Pessoas que me projetaram Pessoas que Que eu aprendo todo dia Esse mandato do nosso Prefeito Eduardo Paes Nos proporcionou Conhecer muitas pessoas Do time dele Que realmente faz a diferença No nosso governo Nossa prefeitura Eu fico muito feliz Muito honrado De ter conhecido Primeiramente Nosso querido irmão Secretário de Esportes Guilherme Schleder Que desde o início Esteve sempre ao nosso lado Lá na Ilha do Governador Para colocar um equipamento Tão importante Uma Ilha do Governador Para quem não sabe Tem 350 mil moradores A gente tem um equipamento Tão importante Que aquela Vila Olímpica Que estava parada E a gente sabe Que todas as pessoas Estão aqui Sabem Principalmente os professores O coordenador Renato Que sabe Que Tem muitas pessoas Alguns moradores Na ilha Que só tem aquele equipamento Para poder utilizar Então Eu fico muito feliz Muito honrado De saber que o Guilherme É um cara que Teve sempre do nosso lado Teve sempre disposto A poder fazer Aquele equipamento Funcionar Da melhor forma E sou muito grato também Guilherme Por você ter dado Ponta pé inicial Nosso projeto antigo Eu não falo só meu não Eu falo De todos Hoje ativos 13 mil associados Da portuguesa Que são ativos Eu falo de um corpo De 150 Beneméritos De 120 conselheiros Permanentes Fico muito honrado E feliz Por você Ter feito esse processo Junto com o nosso Querido Bebeto E conseguido Efetivamente A doação da Arena Do Futuro Na Barra da Tijuca A doação das arquibancadas Para o nosso estádio Esse é um marco enorme Não só Para a portuguesa Mas também Para o município Do Rio de Janeiro Nós sabemos que O Rio de Janeiro Tem umas dificuldades Muito grandes Com relação ao estádio Então Maracanã Vira e mexe Tem problemas Com o estádio Mudança de gramado Mudança de estrutura Enfim O estádio Newton Santos Também agora Vai ter uma obra Que a gente sabe Vai ter uma mudança Então O nosso estádio Vai ser um estádio Que vai ser muito utilizado A gente sabe Do compromisso Que a gente tem De fazer a obra Claro Já estamos fazendo Inclusive Desmontando lá a arena E vamos Se Deus quiser Nosso centenário Conseguir Inaugurar O nosso estádio Isso Eu tenho uma gratidão Eterna Ao nosso prefeito Eduardo Paes Principalmente Ao nosso prefeito Eduardo Paes E a você Guilherme E Bebeto Vocês podem ter certeza Que vocês Não só eu Mas toda a ele Governador Que tem A portuguesa Como primeiro E segundo clube Vão ter essa gratidão Eterna a vocês Por esse feito Muito obrigado a vocês Obrigado Quero agradecer Ao meu querido irmão Em Deus Amigo Bebeto Pela honra Que está me dando Hoje Com esse título Eu acho Que Deus coloca As pessoas Na nossa vida E nos honra E coloca As pessoas Na nossa vida As pessoas certas Eu tenho um carinho Muito grande Por você Bebeto Você Além de um amigo Você é um irmão E assim Hoje Eu pensava Até que Quem entregaria Essa medalha Seria Uma outra pessoa Porque você teve Compromissos No catálogo Você estava no catálogo E lá na copa do mundo E fiquei surpreso Fiquei surpreso Com você ter deixado lá A copa do mundo E vindo para cá Para me entregar Essa medalha Não podia faltar não Muita honra Muita gratidão Jamais vou esquecer isso Você está voltando Após a entrega Vai voltar para o catálogo Eu sou muito grato A você Por ter vindo hoje Isso mostra o carinho Respeito E eu só quero Te desejar Sempre o bem E desejar Que você Continue fazendo O bem Que você sempre fez Por essa casa E para o estado Do Rio de Janeiro Você foi um deputado Muito atuante E o Rio de Janeiro Precisa de você Como precisa do Guilherme E como também precisa Para a nossa querida Vereadora Tânia Baixo Que é a nossa amiga Lá na Lila Governador Que sempre nos ajuda Então eu estou muito honrado Com essa homenagem Estou muito feliz Um dia muito feliz Eu tenho certeza Que essa homenagem Vai se estender Não só para mim Mas para a Lila Governador Para o meu pai Que também trabalhou tanto Lá pelo clube Que vive trabalhando também lá Para a nossa diretoria E para todos os moradores Da Lila Governador Muito obrigado a todos Que Deus abençoe E vive a Lila Governador Obrigado Finalizando Gostaria de agradecer A presença de todos E reiterar O nosso respeito E admiração A homenageado de hoje Também não posso deixar De agradecer Aos profissionais Que contribuíram Para que esse evento Acontecesse TV Alerj Cerimonial Segurança Departamento médico Departamento de som Assessores do meu gabinete Tenham todos Uma boa noite Declaro Encerrada a sessão Aplausos Obrigada.